Marquesan quer acabar com o meio passe estudantil. O direito vai valer só para quem ganha até 3 salários mínimos. Uma família com 2 filhos vai gastar aproximadamente 15% do seu orçamento apenas com a passagem escolar. Como garantir crianças e adolescentes na escola com essa proposta de Marquesan? O total de ônibus que eu pego por dia dá tipo 3, 4 ônibus. E hoje o meio passe para mim é um benefício que me ajuda muito. Eu acho que se a gente perder o meio passe vai ser pior ainda porque a gente tem números de turmas desde 2015 no Protássico fechou porque os alunos saíram. Esse tema da evasão no ensino médio principalmente é um dos principais problemas do Brasil. Na verdade a gente luta para que a galera continue em sala de aula e não evada do sistema. Na tua gestão o bilhete, a segunda passagem única vai continuar porque queria acabar. Então o que tem que gravar é continuar. Então a segunda passagem única vai continuar. É isso aí. O prefeito vai acabar com a segunda passagem gratuita. Isso prejudica quem mora mais longe dos centros da cidade e já perde mais tempo se deslocando. Quem mora na Restinga, no Parque dos Maias, é que será mais prejudicado por essa iniciativa. A mobilidade está mudando. A mobilidade do mundo inteiro está mudando. A maior empresa de transporte do mundo é um aplicativo. Não tem um carro, que é o Uber. Hoje os carros estão na rua e as pessoas compartilham os carros pelo celular e verificam onde é que estão, entram no carro, abrem o carro pelo celular e isso já é realidade. Entram e isso já é realidade de São Paulo. O mundo mudou, mas o transporte coletivo segue sendo imprescindível para quem mora em Porto Alegre. O prefeito diz que Uber e Cabify vão substituir os ônibus na cidade. É óbvio que é bom ter alternativas ao ônibus e ao táxi. Só que o prefeito, quem mora mais longe do centro, pagaria mais de Uber e Cabify. Se quem mora na Restinga, no Eixo Baltazar, no Parque dos Maias, essas pessoas se deslocarão de Uber e Cabify até o centro da cidade? Não, prefeito. Marquesito Marquesito Aumento da passagem vai gerar conflito Retira meu direito me deixando aflito O tal do GPS é dos seus amigos Marquesito Queres me tirar até o gratuito O cálculo foi feito por alguém restrito Este plano maldoso já estava escrito E a passagem? Sobe, 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 sobe Querem é calar minha boca Prefeito tá pagando o mico Marquesito, Marquesito